Oi! Oi, 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 oi... Cara de boi! Hoje é dia de festa! Não funciona mais? Uh! Eu não vou limpar isso aqui, não! Hoje é dia de festa porque eu fiquei um tempão sem fazer kit de maquiagem aqui no canal, porque... já são o quê? Quase 40 vídeos de kit de maquiagem! E chegou uma hora que a gente não sabe mais o que fazer, né, que faltam as ideias na cabeça. E aí, você, você, você mesmo, me deu as ideias! Porque eu fiz um vídeo testando maquiagens gringas que eu comprei nos Estados Unidos. Aí vocês falaram assim, Faz um vídeo recriando maquiagens gringas Nem todos os itens de hoje são maquiagens gringas que eu reproduzi Alguns sim, mas outros são tendências que estão vendendo muito e a gente recriou aqui Então... Então é isso, pô! Se enfia o vídeo aí E o primeiro item que eu vou criar aqui nesse vídeo Vai ser essa paleta de rosquinha que eu comprei lá nos Estados Unidos Não, acabei de falar isso na introdução, né? Mas beleza E dentro ela tem várias sombras Só que eu vou criar, recriar do meu jeito, né? Que vai ficar um pouquinho diferente, mas... Melhor aquela mais... Então, pra começar, eu vou precisar de uma embalagem Uma embalagem vazia, né? De preferência E essa receita, ela é bem diferente das outras receitas de sombra Que eu já ensinei aqui no canal Digamos que é uma receita recauchutada Dessa vez, eu vou usar, diferente das outras receitas Corante em pó, em vez de corante líquido Eu vou colocar ali num potinho, um pouquinho de corante em pó E a mesma quantidade de amido de milho ou talco Dissolve um pouquinho de álcool E o álcool você vai colocando bem aos pouquinhos Porque a gente não quer que fique uma sopa líquida Mas a gente quer que fique cremoso o suficiente Pra conseguir colocar no potinho E misturar as duas cores e dissolver Dissolver o corante em pó Agora que o nosso creme já está todo dissolvido Eu acho que é dissolvido o que fala, né? Mas tudo bem Eu vou colocar um pouquinho de fixador de sombra Ou fixador de glitter Ou primer O que você tiver aí que for mais fácil de alcançar E aí você me pergunta Mas você está usando maquiagem pra criar maquiagem? Oh meu Deus, que absurdo! Gente, quando eu falei que era maquiagem caseira Eu não falei que a gente não ia precisar de maquiagem O que eu disse é que a gente ia usar aquilo que a gente tinha Pra criar coisas novas E não precisar comprar elas Então se você já tem um primer Você consegue criar a partir desse primer Outras maquiagens E você tem uma coleção maior ainda Entendeu? É claro que alguma das maquiagens não usa maquiagem Mas nem sempre Eu nunca prometi que não ia usar Bom, eu vou colocar esse fixador de primer Porque eu estava numa conversa com um amigo meu esses dias E ele falou assim Ah meu Deus As sombras internacionais são muito mais pigmentadas Porque elas são meio cremosas Você vê que elas não são tão secas E eu fingi com o sumo e falei Hummm Concordo plenamente com você E depois eu pensei Caramba, eu nunca tinha pensado nisso Realmente quando a maquiagem está muito seca Ela não pigmenta tanto Por isso que eu estou colocando o fixador de sombras Assim ele não deixa a nossa sombra secar tanto E empedrar E não soltar mais a cor Então essa sombra ela é super pigmentada Vai por mim, vai dar certo E você pode comprar só 3 potes de corante E criar uma infinidade de cores Que é amarelo, azul e vermelho Que são as cores primárias E misturando uma na outra você cria várias cores Ah, compra um branco e um preto também Isso vai ajudar Então compra 5 potinhos e cria uma paleta enorme de cores Eu, por exemplo, fiz várias cores Como vocês viram Eu fiz um azul Fiz um amarelo E fiz um verde Bem poderoso misturando Que é azul e amarelo Agora lá no meu potinho Eu tentei criar uma divisória ali de alumínio Mas eu vou ser bem sincera Que não funcionou muito E depois eu acabei tirando Mas enfim Eu fiz uma divisória ali Pra pelo menos eu poder encaixar as cores Sem elas se misturarem tanto Nem pensei, né? Porque se elas se misturarem E mais cores ainda que a gente tem Fica um pouquinho não prático Da gente separar as cores Mas fazer o que era O potinho que eu tenho, né? Se você tiver algum potinho Que tenha divisória Já vai ficar bem mais fácil De você separar O meu acabou virando um mosaicão, né? Mas beleza Botei ali o meu papel alumínio Na minha esperança De conseguir separar as cores E coloquei o azul no cantinho Depois eu coloquei o verde O amarelo E por fim o pink Que é aquele primeiro Embora na câmera pareça Que é vermelho Na verdade é pink, tá? É que não deu pra ver muito bem Olhando assim até ficou bonito, né? Mas depois eu tive que tirar E eles misturaram Mas tudo bem Ficou bem bonito Você vai ver Pra fazer minha rosquinha Eu vou usar silicone Silicone você compra em lojas De material de construção E é bem fácil de manusear Só presta atenção Que ele seca muito rápido Então você tem que modelar Bem rapidinho Olha um gatinho Use luvas Porque ele gruda em tudo E se você for fazer em cima De um prato Embrulhe o seu prato Com um plástico filme Assim você protege tudo Coloca ali uma boa quantidade De maisena Ou amido de milho Maisena não tá me pagando Então eu vou falar amido de milho E aí em cima desse amido de milho Eu vou colocar o silicone O suficiente pra fazer Uma rosquinha bem gordinha E aí eu vou misturar O silicone na maisena Até formar uma massinha Que solte da minha luva Mas a minha rosquinha Não pode ser branca assim Porque ela não tá crua Então eu vou colocar Um pouquinho de corante líquido Coloquei ali marrom E misturei com um pouquinho De marfim Mas você pode ir botando Marrom aos poucos E ir criando a textura Do seu rosquinha Do seu donut Donuts E aí quando ele chegou Na cor que eu queria Eu rapidinho fiz uma bolinha Com a mão E estiquei fazendo Uma lombriga grávida Uma lombriga grávida Entendendo que o tamanho Dessa lombriga que eu fiz Vai ser o tamanho Da minha rosquinha A grossura da minha rosquinha E aí em cima do meu potinho Lá que já tá quase seco Eu fui lá e modelei A minha rosquinha ali em cima Dá uma molhadinha no dedo Com água E aí você consegue Modelando mais bonito Até chegar num ponto Que esteja bem aceitável O meu ficou desse jeito Eu esperei secar Mas não muito Porque ele seca rapidinho E agora vamos fazer a cobertura Pra fazer a cobertura Eu usei cola de silicone Essa que vocês estão vendo aí Mas você pode usar cola quente Ou você pode usar cola de relevo Que você encontra em qualquer papelaria Na minha cola de silicone Eu botei tinta rosa Pra formar uma cobertura Bem delícia de morango Então se você for usar A cola de relevo Já tem cola relevo rosa Pra você comprar Então não precisa ter esse trabalho Fiz ali uma quantidade suficiente E com um palitinho bem devagar Eu fui colocando a minha cobertura Em cima da minha rosquinha Ai não faz igual eu Não seja besta Coloca bem pouquinho Que ele vai escorrer sozinho Não precisa criar o escorrimento não Porque depois escorre mais do que devia E você não consegue controlar Então só joga em cima Sem excesso E o que tiver que escorrer Ele já vai escorrer E não muito Eu coloquei demais E fui tentando criar minhas ondinhas ali E depois conforme foi secando Ele foi caindo, caindo, caindo Caindo Aí em cima da minha cola Eu botei granulado Oh my god Você botou comida Sim Porque depois eu passei verniz em cima E deu tudo certo Porque o verniz Ele sela ali A sua comida No caso E ela não vai mais ficar Chamando formiga E olha só Ficou tão bonito Ficou realista demais Gente Eu tô muito orgulhosa Fala sério Mandei bem Agora eu vou criado Tão famoso Tão falado Tão amado Lip tint A gente vê de várias marcas aí Mas agora você vai ter o seu próprio O seu Com a sua marca Meu cara Você vai precisar de corante líquido Corante líquido da cor que você quiser Que fique o seu lip tint Eu tô usando tipo vermelho e morango E aí você vai colocar no potinho Com um pouquinho de água Eu botei ali Usando um conta gotas Eu botei uma quantidade ali de corante E duas quantidades de água Tá? Então a proporção ali É de duas quantidades de água Pra uma de corante A gente quer que fique bem forte E bem pigmentado Depois eu coloquei um pouquinho de mel Que ele vai servir com um pouco de hidratante Pra minha boca E também pra não manchar Né? Você deixar só a água Ele acaba manchando Mistura bem A sua mistura E pronto! Tá pronto o seu lip tint? Falei que era fácil, né? Mais fácil que isso A dois disso E aí é só você botar dentro De um potinho limpo Esse aí eu tinha um óleozinho Então tudo bem Deu a limpada Do jeito que eu pude E tá pronto pra usar Quero dar uma atenção Quero dar uma atenção muito especial Pra essa receita Porque ela realmente é muito parecida Com a original Eu li os ingredientes E tentei fazer o mais próximo possível Inclusive Não tem como eu mostrar o perfume pra vocês Mas ficou exatamente o mesmo cheiro E a mesma textura Que é o famoso farsale Que custa muito caro Tipo Lá nos Estados Unidos Ele tá a 54 dólares Num óleozinho E aqui você vai conseguir Fazer ele bem mais barato Só que alguns ingredientes São bem específicos Mas se você quer o efeito do farsale É isso que você vai precisar Eu usei um conta-gotas Como medida Então eu usei Um conta-gotas De óleo de amêndoa Três conta-gotas De óleo de rosa mosqueta Que é o item mais importante Dessa receita É um óleo muito potente Muito bom Que eu já tinha na minha casa Porque eu usava Pra amenizar a marca de estria Então por mais que seja um óleo Ele é bom pra pele Ele tira a marca de espinha Ele tira a linha de expressão É tipo um óleo mágico Incrível É o óleo da beleza mesmo Depois eu boto mais uma medida De óleo de rícino Que eu não preciso nem falar Que todo mundo sabe Que é incrível Porque esse ficou bem famoso Óleo de rosa mosqueta Não tanto Não entendo porquê E aí pra dar uma perfumada também E ter uma Um toque cítrico né Eu botei um pouquinho De óleo de laranja E óleo de limão Tudo isso você compra Em casa de essência E não é tão caro não tá É bem mais barato Do que você comprar um farsalho E dá pra fazer tipo 30 litros de farsalho Com esses potinhos aí né E aí O farsalho tem umas folhas de ouro Então eu encontrei Essas folhas de ouro também E elas são bem fininhas E elas são usadas Em várias coisas Então a minha Eu coloquei ali dentro Só que eu não piquei tanto Achei que ia dissolver Então você corta ela Bem pequenininho Antes de colocar Que daí ela fica menorzinha Igual do farsalho Eu tive um maior trabalho Pra picar a minha Depois que eu já botei no óleo Mistura bem E é claro que ó Isso não tem no farsalho original Mas eu botei um pouquinho De glitter Só pra ficar um brilhozinho Um pigmento Uma sombra pigmento ali E ficou bem gracinha No farsalho não tem Mas tudo bem Bom, eu testei os dois Usei os dois Cheirei os dois E eles ficaram muito parecidos Inclusive em consistência Inclusive em velocidade de absorção Então não se preocupe Que o seu rosto Não vai ficar oleoso E agora outro item Que eu recebi muito De várias marcas Todo mundo tá lançando Que são as sombras cremosas Ou sombras líquidas A que eu vou fazer aqui Vai ser um tom bem brilhante Porque eu quero usar No cantinho do olho Eu gosto que fique bem pigmentado E eu vou precisar do que? De iluminador Esse iluminador era um Que já tinha quebrado Então eu vou usar bastante dele Porque já não ia aproveitar mesmo Botei bastante sombra pigmento E glitter Porque eu quero que ele fique bem potente Coloquei também um pouquinho De fixador de sombras E iluminador líquido Misturei bem Só que ele ficou muito seco ainda Então o que eu fiz pra ele ficar Uma sombra líquida Coloquei um pouquinho de água Sim, água normal Ou você pode colocar água destilada Ou soro fisiológico Mas água Água também pode Misturei bem Coloquei em um potinho Pra eu poder guardar E fechar pra ela não secar E tá pronto Ele é tipo um iluminador Mas ele é cremoso E você pode usar como sombra Porque depois que você passa na pele Ele seca totalmente E essa é a mágica Ele não fica cremoso pra sempre Ele fica bem sequinho Tá vendo essa maquiagem aqui? Essa maquiagem aqui Ela foi feita com todos os itens Que eu mostrei no vídeo de hoje Então se você quer ver um tutorial dela completinho Vai lá pro meu Instagram Que eu postei um mini vídeo lá Que tá muito legal Ah, o meu Instagram é Kim Rosa Cuca Tipo, sou eu Eu, Kim Rosa Cuca Muito prazer Me segue no Instagram Um beijo Tchau Ah, e se você quer mais vídeos De kit de maquiagem aqui Comenta aqui embaixo O que você quer que eu faça Que eu já não tenho efeito De preferência, tá bom? Tchau Eu também não vou limpar essas manchas de bota aqui não Não vou limpar essas manchas de bota aqui não Não vou limpar essas manchas de bota aqui não